De acordo com um renomado ranking de gastronomia europeu, o site Taste Atlas, o pão de queijo foi considerado o décimo melhor pão do mundo. O ranking é determinado exclusivamente através de votação popular e contou com mais de 13 mil votos. O pão de queijo foi muito elogiado e o site aproveitou para contar um pouquinho da história dessa iguaria brasileira. Traduzido literalmente como pão de queijo, o pão tem origem nas invenções culinárias dos escravos africanos. Quando estes passaram a utilizar o resíduo da planta da mandioca, explicou o Taste Atlas. Apesar de ter origem na culinária dos escravos africanos, foi em Minas Gerais que o pãozinho de queijo ganhou toda esta notoriedade. Bem, antigamente não se acrescentava queijo na receita, apenas amido assado. Mas ao final do século XIX, outros alimentos começaram a ser disponibilizados aos afro-brasileiros. E aí surgiu a mistura incrível que a gente conhece. No estado de Minas Gerais, passou-se a adicionar queijo e leite às bolinhas de amido e surgiu o pão de queijo, explica o site. O top 3 dos melhores pães do mundo conta com dois pães da Turquia nos primeiros lugares, com o primeiro lugar sendo do turco Bafra Pidese. Completa o pódio, um pão da Malásia. À frente do pão de queijo ainda estão três pães indianos, um pão da Colômbia, um do arzebajão e também um pão italiano. Obrigado. Obrigado. Obrigado.